Pessoal de Santa Gertrudes, na próxima quinta-feira, dia 18, o SESI e o SANAI vão levar para aí o projeto Praças do Amanhã. Vai ser um dia inteiro de cultura, esporte, tecnologia, educação, tudo de graça. E para fechar com chave de ouro, um super show com a banda mais bonita da cidade. Vamos nos ver na Praça da Prefeitura a partir das 11 horas. Te espero lá.